Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Agora o processo de desenvolvimento tecnológico e pesquisa no país vai ficar mais dinâmico e menos burocrático. Para falar sobre o assunto convidamos Celso Pancera, ministro da ciência, tecnologia e inovação. Olá ministro, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Lilian, é um prazer estar com você aqui conversando um pouco sobre esse grande momento da ciência brasileira e com todos que estão nos assistindo aí para marcar esse grande passo que demos aí. Estamos dando no Brasil. Qual que é a importância de se ter um marco legal da ciência, tecnologia e inovação? O Brasil já tem um conjunto de legislação que trata do assunto, mas é disperso numa série de leis, de momentos da Constituição e com uma série de entraves que não refletem o momento atual da produção científica brasileira, que cresceu muito nos últimos anos. O governo tem tido um protagonismo muito forte em investimento e nós precisamos dar uma adequada na legislação para vincular mais a produção científica com o sistema produtivo brasileiro, para que as pessoas, para que isso que se investe em pesquisa tenha de fato um reflexo na vida do cidadão, na vida do país, na produção de bens, de consumo e bem-estar. Então o marco legal ele traz um arcabouço novo que permite a ciência brasileira avançar nessa questão de produzir mais conhecimento e um conhecimento mais vinculado ao dia a dia e o bem-estar do cidadão, das pessoas. E que leis foram modificadas, foram alteradas? Por exemplo, vou citar alguns casos, era bastante complexo a lei, mas por exemplo, nós podemos importar equipamentos e material de consumo, reagentes, produtos para laboratórios com mais facilidade agora, menos burocracia e com menos impostos. Nas universidades, boa parte da pesquisa no Brasil é feita por universidades públicas, estaduais, municipais e as federais e institutos públicos. E essas instituições têm seus planos de carreira, muitas delas, a grande maioria, inclusive que prevê que o professor que só trabalha naquela universidade dando aula, chamada dedicação exclusiva, tem uma progressão diferenciada para sua aposentadoria e um ganho a mais de salário. Esse professor não tinha segurança jurídica de pegar parte do tempo contratado dele para ir para o laboratório pesquisar. A nova lei dá segurança que o professor saia da sala de aula e dedique oito horas por semana da sua carga horária para a pesquisa. E isso não irá interferir na progressão da carreira dele, quando for se aposentar, enfim. E isso dá uma segurança, atrai pesquisadores com bastante conhecimento, com mais conhecimento para dentro dos laboratórios. E também alguns outros critérios, por exemplo, as nossas universidades possuem fundações de pesquisa, institutos de pesquisa. Esses institutos poderão fazer parte de empresas inovadoras, inclusive como sócios minoritários, o que também gera mais um processo, vamos dizer assim, mais um ponto de renda, de busca de financiamento para as universidades. Isso atualiza muito o nosso sistema de ensino e de pesquisa com o que corre de melhor, nas melhores práticas de todo mundo. Então é um incentivo ao conhecimento. É um incentivo ao conhecimento. Para você ter uma noção, a legislação atual, o professor universitário, ele pode dedicar até 240 horas por ano para pesquisa. Com a nova lei, ele pode dedicar até 416 horas para pesquisa. Ou seja, durante as 52 semanas do ano, ele poderá pegar 8 horas e a lei prevê esse novo marco que isso dá garantia a ele da progressão de carreira. Está explícito, muito claro. Isso gera um grande ganho. Outra questão importante é que cria um regime diferenciado para a compra de equipamentos dentro do Brasil. Existe a lei 8666, que tem uma série de critérios necessários, inclusive, para compras públicas, mas tem limitações de valores. Com o novo marco, as compras para equipamentos e para produtos de consumo dos laboratórios públicos, até 300 mil reais, deixam de estar submetidos às regras da lei 8666. E isso torna também mais ágil a compra e a resposta nas pesquisas. Para trabalhar um caso, por exemplo, o Brasil vive o problema da zika. A zika precisa de investimento pesado para a gente tentar combater a questão, não só do inseto, mas também a questão do vírus. E quando a gente vai comprar o reagente, ou vai comprar o equipamento, o pesquisador tem que abrir uma licitação, publicar a edital, ir para o diário oficial, fazer consulta. É demorado, né? É muito demorado. E isso entra na vida das pessoas, porque a resposta do sistema brasileiro de pesquisa acaba sendo mais lento para a vida do cidadão. Que não tem o tempo necessário para ficar esperando. Exatamente. Com a nova lei, essa coisa anda mais rápido. Anda mais rápido. Então, essas são ações que estão estimulando justamente o desenvolvimento tecnológico e a pesquisa. São algumas dessas ações que estão sendo implementadas. Existem outras também? Eu diria que o Brasil vai perceber isso ao longo dos próximos anos. Quando começar esse sistema, começar a registrar patente de produto e o sistema produtivo brasileiro entrar com mais produtos nacionais no mercado. Vendendo mais para o exterior e dentro do país também. Então, isso é uma coisa que muitas vezes para o cidadão comum não é muito perceptível. Ele só percebe isso com o passar do tempo que alguma coisa melhorou. Que tem mais produto brasileiro na prateleira do supermercado, na prateleira das lojas e na casa dele. Mas ele não tem a noção exata dessa dimensão. E essa dimensão, ela se trata quando? Quando a gente muda a legislação, torna o sistema menos burocrático, torna ele mais mais agil, mais dinâmico, mais moderno. E com o tempo isso vai, de fato, deixando marcas na produção de riquezas e no sistema produtivo brasileiro. E foi lançada uma chamada universal para financiar as pesquisas. Existiu uma demanda de pesquisadores brasileiros. Isso, tanto a Academia Brasileira de Ciências, quanto a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é o SBPC, eles têm uma demanda muito grande de que o governo coloque recursos à disposição dos pesquisadores de uma forma democrática, de uma forma transparente, sem uma destinação clara para isso e para aquele objetivo. Por quê? Para estimular a criatividade e a capacidade produtiva de produção de conhecimento do país. A chamada universal, como a gente diz, esse nome que as pessoas muitas vezes acham, chamada universal, isso é porque qualquer pesquisador... É uma convocação, né? Qualquer pesquisador dentro do Brasil, qualquer professor, qualquer laboratório, qualquer universidade, pode entrar e se inscrever e apresentar o seu projeto. Olha, eu tenho aqui uma ideia que pode criar uma tomada com três pinos que funciona da seguinte forma, ele vai lá, ele apresenta o projeto dele e se a comissão de cientistas que vai avaliar esse processo, julgar que aquilo efetivamente pode produzir uma tese ou um produto novo, ele irá receber esse incentivo do governo. Então, por isso que ela é democrática e por isso que ela é tão importante para a ciência brasileira. E nós tivemos a oportunidade também de lançar esse edital, né, 2016, chamado de edital universal 2016. São em média quantos? Isso atende, a perspectiva nossa é atender em torno de 5.500 projetos de pesquisa, porque ele tem níveis escalonados de valores, né, e também ele, vou dizer assim, nós estamos esperando em torno de 600 milhões de projetos inscritos, para você ter uma ideia de como isso tem uma demanda forte, como existem ideias boas no Brasil, 600, 800 milhões de projetos inscritos, dos quais vamos selecionar 200 deles e financiar, né, então isso tem um impacto muito grande na comunidade científica brasileira. São 200 milhões de investimentos, né, como que vai ficar a divisão? Então, nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência, que entra com uma parte do dinheiro, outra parte com recursos do governo federal mesmo, que entra na lei orçamentária e vai para o Ministério. O edital, ele também prevê bolsas, não é? Bolsas, ele prevê bolsas para pesquisadores, assim como dinheiro que eles chamam de bancada, né, que é para comprar equipamento e comprar produtos para fazer a pesquisa. Os recursos disponibilizados para os projetos dos pesquisadores serão divididos em níveis? Nós temos níveis de valores, dependendo do tamanho do projeto, né, é lá no nosso site, que vamos divulgar, afinal, isso aqui se encontra todas as informações, né, os pesquisadores já têm uma noção de como funciona, ele já, quando pensa o projeto, ele já estabelece mais ou menos a estrutura dele, exatamente, né, então o edital, ele já responde essa necessidade dos pesquisadores. Mas tem que cumprir alguns requisitos? Tem, tem, uma é o projeto ser bem estruturado, bem fundamentado, isso é fundamental. Dois, o pesquisador tem que ter a titulação necessária para os projetos e o instituto ou a universidade de se inscrever também tem que estar habilitada para isso, né, então são os requisitos necessários. Depois disso, uma comissão, do qual não tem nenhuma injunção do Ministério, é da própria comunidade que define essa comissão, irá eleger os principais projetos. Em relação às empresas, o que que muda? A intenção do marco é justamente aproximar as universidades das empresas? Isso, eu queria inclusive colocar, né, esse detalhe, porque quando eu assumi o Ministério, a Presidenta colocou como uma exigência, um desafio para o Ministério aproximar ele mais do setor produtivo brasileiro. E o marco legal, que foi um debate de quatro anos na Câmara de Deputados, conseguiu ser aprovado, né, nós conseguimos aprovar em 2015, eu era deputado quando foi inclusive aprovado e depois foi para o Senado e nós estabelecemos uma negociação com o Senado para que não houvesse emenda, emendamento nele, fosse aprovado de consenso e conseguimos isso no Senado em fim de 2015, né, ele vai nesse sentido, desse grande desafio, que é pegar a estrutura de pesquisa brasileira, os laboratórios, que são centenas, que são muito qualificados, né, e aproximar-se aí do sistema produtivo, para que aquela pesquisa se reflita efetivamente em riquezas para o país, em demandas, em divisas e bem-estar para a população. Bom, para a gente encerrar, qual que é o legado que esse marco deixará para o Brasil? Eu acho que é colocar o Brasil como um dos principais protagonistas em produção de ciência, tecnologia e inovação no mundo. O brasileiro é muito inventivo, é muito criativo, tem essa marca, né, ele precisa de instrumentos para isso. Eu acho que nós estamos disponibilizando agora um grande instrumental legal e que vai se refletir também em instrumentos materiais, equipamentos e produtos para essa criatividade brasileira vir à tona e projetar o país para o futuro. E com certeza uma imagem para fora, né, uma boa imagem. É fundamental, né, a gente acompanha, né, as pessoas que estão nos assistindo sabem a importância, por exemplo, que a internet adquiriu no mundo nos últimos 10, 15 anos. Então, se o país não conseguisse atualizar e manter a pesquisa de ponta, tende a perder o momento histórico e perder o protagonismo político, econômico mundial. Esse marco vem ajudar o Brasil, com certeza, a ser uma grande nação. Ministro, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e dizer a todos que entram no nosso site e para entender um pouquinho melhor o que significa o marco legal da inovação brasileira. Verão que é um conjunto de leis, de artigos, de inovações que se refletirão na vida de todos. Grata. Outras informações na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Até a próxima.